Antes do dia, vamos colocar na tela, olha só, Bárbara Henckmeyer, Bárbara Souza Henckmeyer está completando mais um ano de vida, parabéns Bárbara, muitas felicidades. Felicidades também para Glaucia Felizbino, que está ficando mais experiente hoje. Felicidades também para Priscila Cláudio, que completa mais um ano de vida. Muitas felicidades para o casal aí. O Pablo Telesilva também está completando mais um ano de vida. Muitas felicidades, recém-casado, né Pablo? Parabéns. São estes os aniversariantes do dia.